Exclusivo aqui, a nossa equipe de reportagem conversou com a jovem, foi estuprada ali na linha do trem em Campo Grande. O que aconteceu? Ela foi rendida quando seguia para o trabalho. A família conseguiu reunir vídeos e fotos que identificam o principal suspeito. A gente vai te mostrar agora o material com exclusividade na reportagem dela. Patrícia Radlis. Como a gente quer a justiça, nos ajuda. Me ajuda. Este é o apelo de uma mãe que busca justiça para a filha. A jovem de 22 anos foi estuprada na última quinta-feira, quando saía para trabalhar em Campo Grande. Eram seis da manhã. A jovem caminhava neste ponto da calçada, aqui na Cesário de Melo, que é uma das principais ruas do centro de Campo Grande, quando o agressor se aproximou. Ele se apresentou como policial. Disse que tinha uma denúncia de que a jovem tinha drogas dentro da bolsa e precisava fazer uma revista. Ela entregou a bolsa, mas ele afirmou que não faria essa revista aqui no local. Então, ele obrigou que a vítima andasse junto com ele. Esta imagem de uma câmera de segurança mostra o agressor levando a vítima para o local do estupro. Segundo a jovem, ele dizia estar armado e fazia ameaças. E ele me ameaçando, falando que ele me deu um tiro na cabeça. Se eu pedisse ajuda a alguém, ia morrer eu e a pessoa que pedisse ajuda. O criminoso obrigou a jovem a andar com ele por cerca de meia hora até a estação Benjamin do Monte. Aqui existe uma passagem para a Via Férrea. E foi ali, ao lado de onde passa o trem da supervia, que a jovem foi estuprada. Após o estupro, quando saíam da linha do trem, encontraram com o segurança da supervia, que não desconfiou. Quando chegou perto do segurança, ele começou a chorar, falando que a mãe dele tinha morrido e que ele foi mandando embora do serviço. Aí o segurança só mandou sair da linha de trem. O segurança bateu esta foto, que ajudou a família a identificar o agressor. Detalhes passados pela vítima, como uma tatuagem no braço e uma cicatriz atrás da cabeça, também contribuíram. Elton Rodinei Pacheco é casado e pai de duas crianças. Segundo os familiares da jovem, ele já fez outras vítimas. Ele fez isso em Belforro, ele tinha cometido isso com o filho de um comerciante da região e que ele saiu de lá fugido, que queriam matar ele lá. O irmão chora ao pensar na violência que a irmã sofreu. Muita dor, eu sou irmão dela mais velho, eu e minha mãe juntos, só nós dois que criamos. Esta outra imagem de câmera de segurança mostra o agressor depois de ter libertado a vítima. A jovem é mãe de um bebê e agora não pode amamentar por conta do coquetel anti-HIV. Ela está com medo e ainda em choque em função da violência. Que ele receba o pior. Felizmente, por mais que a gente queira entregar na mão de Deus, mas o que ele fez foi desumano demais. Que prenda esse homem o mais rápido possível. Ele acabou com a nossa família, ele acabou.